Se você gosta dos nossos vídeos, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Como uma corretora moderna, a Xpoken está liderando uma geração de corretoras online que prioriza a experiência do usuário através de uma interface simples e atraente. A Xpoken é uma corretora pouco conhecida que pode deixar de ser uma joia escondida nos próximos dois anos. Com uma interface moderna, mas acima de tudo acessível, você ficará extremamente surpreso com sua capacidade de oferecer um ambiente de trabalho limpo. Com relação à plataforma, você encontrará uma corretora sofisticada que optou por uma estratégia moderna, combinando um SaaS, do inglês Software como Serviço, acessível a partir do seu navegador. A interface WebTrader é clara, moderna, mas acima de tudo profissional. Isso é tremendamente significativo para iniciantes e profissionais que rapidamente se familiarizarão com as várias ferramentas oferecidas na plataforma. Há também um aplicativo para iPhone e Android, que juntos oferece a quase todos os traders a oportunidade de trabalhar e negociar ativos de qualquer lugar do mundo e em qualquer dispositivo. Em termos de ativos, existem várias áreas importantes, incluindo Forex e mais uma centena de moedas. Um benefício que poucos corretores online são capazes de oferecer. Claro que os índices de bolsa estão presentes, com mais de 30 deles no balcão, com o Nasdaq 100, o Dow Jones, o DAX 30, entre outros. Lá também encontramos o mercado de ações com muitas empresas, tanto norte-americanas quanto britânicas, incluindo o Facebook, a Amazon e o Royal Dutch Shell. As criptomoedas também estão presentes com o Bitcoin, Ethereum e uma infinidade de outras moedas. Então há muitas opções para escolher. No que diz respeito aos ativos, você está em boas mãos com a Xpoken. Como a maioria das corredoras, a Xpoken oferece uma ampla variedade de opções diferentes de contas. Primeiro temos a opção iniciante, chamada estudante, onde o depósito mínimo é de 250 dólares. Há também a vantagem interessante em relação aos lotes, onde o número mínimo de ações que você pode negociar é 0,01. Em seguida, tem também a conta inicial, com um depósito mínimo de 2.500 dólares, que desbloqueará as contas de negociação dedicadas aos traders muçulmanos. A conta Premium seguirá naturalmente, com um depósito mínimo de 10 mil dólares e um gerente de conta. Em seguida, temos a conta top de linha, na opção avançada, que exigirá um depósito mínimo de 25 mil dólares, e que terá, além dos benefícios acima, acesso a recursos avançados de análise para tomada de decisões relevantes. Por fim, temos as contas Pro e VIP, com a vantagem de preços mais baixos e gerentes nomeados para cada operação de negociação. Para isso, você precisará depositar entre 50 mil e 100 mil dólares. Completando o serviço da Xpoken, o suporte permitirá o diálogo através de um chat ao vivo, que dará muitas possibilidades para entender a interface, os diferentes sprits ou os ativos presentes. No geral, a Xpoken é uma corretora moderna, que entendeu os aspectos importantes da negociação e os usuários atuais. O acesso a um gerente será tão simples quanto acessar uma conta de negociação islâmica. As diversas funcionalidades com uma interface móvel, tornarão a negociação simples e rápida, através de uma plataforma confiável e, acima de tudo, rápida. Em suma, a Xpoken continua a ser uma corretora do futuro, que pode ir muito bem nos próximos anos, e impor sua regra nos mercados com uma compreensão cuidadosa do usuário. Mas, mais importante, uma plataforma que fala claramente com o público de traders amadores que desejam tomar um passo à frente na negociação de ativos.